Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um vídeo de rotina conhecendo alguns pontos turísticos daqui de Vila Velha no Espírito Santo E hoje a gente vai conhecer aqui o Convento da Penha e também vamos fazer alguns outros passeios que vocês recomendaram aqui pra gente no canal Então se você ainda não estiver inscrito, já se inscreve agora no canal, ajuda a gente a atingir nossa meta de 1 milhão de inscritos Sua inscrição é muito importante e já deixa o like no vídeo se você foi uma dessas pessoas que pediu pra gente mostrar os pontos turísticos aqui da cidade Então agora, gente, o Convento da Penha, a gente tinha a ilusão de que dava pra subir até lá em cima de carro Mas não pode, agora só tá podendo entrar pedestres, mesmo em dias mais tranquilos de dia de semana, enfim, só pode entrar pedestres Então a gente vai ter que fazer essa caminhadinha até o topo a pé mesmo Vamos lá que tem uma estrada pela frente A gente já foi no Morro do Moreno Que Moreno que é esse, Ana Paula? No Farol de Santa Luzia Eu vou deixar linkadinho aqui em cima o vídeo pra você assistir E assim como esses pontos turísticos que a gente já foi, esse aqui também é gratuito Eu achei muito legal daqui que a maioria dos lugares não cobre entrada pra você conhecer Tá o pobre correndo Ah, eu quero Aqui o único custo que você vai ter, se você quiser, é o transporte que custa 5 reais e te leva até o topo se você não quiser enfrentar a caminhada Mas nós somos aventureiros Nós somos aventureiros e econômicos, então bora trabalhar essas perninhas Última chance, hein? Morro, tem certeza? Última chance Você caminhada lá em cima mesmo? Eu gosto de andar Vamos se enfiar nessa vã, amor Não, bora Força, foco e fé A gente consegue Morro, você sabe como que chama essa subida que a gente tá fazendo? De exercício físico aeróbico Como? Ladeira da penitência Ladeira da penitência E agora eu acho que eu tô começando a entender o porquê Meu, tadinha das freiras, hein? Pede carona, pede carona Oi Perdeu a oportunidade Não é pedir, essa carona aqui ela não se pede, ela se paga, né? Ah, bom, eu pensei que você ia falar assim, essa carona não se pede, se conquista Lacrou Com 5 reais A gente tirou a máscara aqui um pouquinho, porque só tem nós agora E falar a verdade, se você tiver um pouquinho de disposição Vale a pena não gastar os 5 pilas, porque Nossa, é uma paz aqui, né? Sim, é muito legal caminhar aqui Dá pra ir meditando na subida Apesar da gente tá brincando, né? Que tá sendo uma penitência, não tá não, porque é bem gostoso caminhar Só se você tem um pouquinho de disposição, né? Saber que tem uma subidinha pra enfrentar Mas é gostoso, não tem barulho Só os pássaros, a sombra E você vai curtindo aí a subida Hein? É Temos uma revelação bombástica pra fazer, né? Que bombástica? Nossas máscaras caíram Não, nós fomos desmascarados Fomos desmascarados Nossas máscaras caíram Só até a gente encontrar alguém A gente põe de volta Mas aqui, ó, filma a frente Não, olha isso Tem ninguém Nem na nossa frente, nem atrás de a gente Só nós aqui Dá até pra gente fazer uns negocinhos No convento, José Antônio? Você vai arder No infinito Desculpa Perdão 15 minutinhos de caminhada que valem a pena, hein? Olha essa vista Chegamos aqui no topo do convento Na verdade, ainda não, né? Porque aqui a gente tá na área de estacionamento Uma das coisas que eu gostei mais daqui do que do Morro do Moreno É que aqui tem toda uma estrutura, né? É muito mais fácil de subir Sim, é tudo pavimentado Tudo pavimentado Aqui em cima tem um estacionamento grande Tem uma área ali que vende lanchinho Vende água Tem banheiros E o convento é lá em cima, né? É, ali é o convento A gente vai subir lá também Mas a gente quis parar aqui pra apreciar essa vista Contemplar Essa aqui é a terceira ponte de Vitória É, né? É Essa é a terceira ponte de Vitória E aqui, ó Essa vista toda da cidade de Vitória As montanhas no fundo É muito lindo aqui, né? Muito lindo Demais Demais Vista incrível Cidade maravilhosa, hein? Nossa, muito linda E eu tava aqui pensando, né? Se as pessoas que vão vir pra cá Tiver pouco tempo de conhecer Qual que você recomenda, amor? Morro do Moreno ou vir aqui? Se ela quiser fazer a tirolesa É o Morro do Moreno É Mas se ela quiser contemplar Eu acho que é aqui Aqui, né? É, eu também gostei muito daqui E daqui tem quase toda a visão Que tem lá do Morro do Moreno, né? Sim A gente consegue ver o porto Até mais perto da ponte Mais perto da ponte E dá pra ver o aeroporto Aqui embaixo é o Exército Olha que legal O Exército Fica bem na costa da praia O Exército tem toda essa praia particular Só pra eles, né? Quem queria ser do Exército agora também Ali são as forças armadas Aquele ali, ó É o Morro do Moreno De lá você vê o lado De lá da ponte E aqui você vê o lado de cada ponte É E daqui também tem a vista, né? Do Morro que é bem legal Aqui dá pra ver o batalhão mais de perto, ó 38º Batalhão Tibúrcio Mas vamos que agora eu tô ansiosa Pra subir lá no convento Que eu quero ver como que é aquela construção E aqui a gente pode ver todas as celebridades Que já vieram aqui Olha aqui Neymar Ou O Idbaricelli Esse aqui como que é o nome? O Heriberto Leão ali em cima Aonde? Ah, é aqui, ó Heriberto Leão Heriberto Leão Caraca, esqueci o nome dela, véi Falem aí nos comentários É o Barra Malho? Acertou Não é o Barra Malho? Não, não é o Barra Malho, não Não, não é o Barra Malho, não É sim Ó, o Luciano Huck Como que é o nome desse aqui mesmo? Eu não lembro o nome dele Esqueci Ó, o Cru Ah, é O Angélico, o Luciano Huck Vieram separados, hein? É Acho que eles nem eram casados ainda Vamos subir lá? Vamos Essa aqui é a entrada Sim, eu tava falando com o José Aqui as construções, assim E pelas janelas, tudo Parece que a gente tá andando na Grécia, né? Sim, parece aquela vez que a gente foi pra Grécia Ainda não tivemos essa vez, mas ainda teremos Aí, aqui também é um lugar de devoção As pessoas ficam ali embaixo pedindo milagres E aqui a gente vai subindo, né? Estamos subindo ainda E cada vez que a gente sobe mais A gente tem a vista mais completa da cidade inteira, ó Dá uma olhadinha Do esse lado a gente consegue ver Quase que é a cidade inteira de Vila Velha A gente chegou aqui no topo do convento A vista daqui é maravilhosa, né? É, muito lindo E aqui dentro tem uma igreja Agora tá acontecendo uma missa aqui Eu fiquei na dúvida, né? Será que esse convento moram mesmo, freiras? Mas aparentemente não Aqui em cima serve para fazer as missas, né? Uma igreja E embaixo ali, onde tem várias casinhas São salas onde tem a sala dos milagres As salas onde vendem lembrancinhas daqui Eu não vi nenhum lugar onde poderia ser o alojamento das freiras aqui Então acho que elas não moram aqui Será que é ali que as freiras moram? Gente, eu não sei Me contem aqui embaixo nos comentários Se você souber do paradeiro das freiras Porque até agora eu subi aqui no convento Eu não vi nenhuma freira Lá embaixo tem umas ruínas lá, ó Tem algumas ruínas E tem essas casinhas aí Que a gente suspeita que alguém more nelas Olha que legal Ali dentro você pode deixar seu porta-retrato Sério? Aham Ah, que massa Você pede um milagre e tal E põe sua foto ali Olha a foto da pessoa que você está pedindo milagre É, também Olha, tem dos dois lados A gente estava descendo aqui agora E a gente estava conversando, né amor? Aham Você não acha que o convento Ele não é um bom lugar Para se fazer uma usina eólica? Por quê? Porque é convento Ô cara legal Nossa, ia dar muita energia aqui, né? Muita energia Mas, ó Fala na verdade Lá em cima tem um ventão, né? E eu achei legal esse passeio Porque ele não é um passeio necessariamente Para uma pessoa religiosa, né? É Ele pode ser feito por qualquer pessoa Que eu tenho certeza que vai gostar Por causa que lá em cima tem uma vista legal Sim E dá para tirar umas fotinhas legais Tipo essa aqui Se você quiser ver mais fotos Me segue lá no Instagram Que eu vou postar várias fotinhas do dia de hoje por lá É arroba Anna Underline Book Já me segue por lá também E a subida e a descida aqui são muito gostosas Porque como é no meio do morro É É só sombra, ó Não tem muito sol Muito gostoso Mas você tem que se preparar Você vai suar Ah, aproveita que você já vai lá me seguir no Instagram Que tá rolando um sorteio É verdade Essas roupinhas que a gente tá usando aqui, ó Mar do Cilar Mar do Cilar E a minha, ó 027 027 Que é o código de DDD daqui Os nossos dois looks de hoje É, tanto o meu shortinho Seu shortinho também, né? Meu shortinho E o meu também, olha aqui Caraca Tá rolando um sorteio lá no Instagram Da loja que mandou essas roupas pra gente Que é a loja Origins Que ela é capixaba E vai dar 500 reais num voucher Pra um de vocês conseguir comprar umas roupinhas lá também Muito lindas E eu vou deixar o meu contato aqui na descrição O site da loja também E você pode participar do Brasil inteiro Porque a loja entrega no Brasil inteiro, né? E as roupas não são só capixabas, né? Tipo, ó Mar do Cilar A minha é 027 Mas é uma roupa bonita E você pode concorrer pra ficar na beca Igual a gente É isso aí Então vão lá participar do sorteio E já segue a Origins lá Que valorizou a gente Então merece ser valorizada também Verdade Agora que nós somos capixabas da gema Capixabas nato, né amor? Aham Aprendi até uma nova expressão Esse passeio Pocô Pocô? O que é Pocô? Foi top Sério? Aham, Pocô Nossa, essa expressão eu não conhecia Onde você aprendeu Me ensinaram no Instagram E agora que a gente tá descendo Na descida todo santo ajuda, né? Todo santo ajuda Agora descida é de boa E agora a gente vai lá em Guarapari, né? Conhecer a praia de lá também Vamos Porque afinal agora nós somos capixabas, né? Então a gente tem que dar check Em todos os pontos turísticos daqui É isso aí Antes da gente ir embora A gente vai tentar conhecer o maior Maior número de pontos turísticos possíveis Pra mostrar aqui pra vocês E se tá faltando algum Não fica chateado Que a gente ainda tem uma vida longa pela frente A gente pode voltar aqui mais vezes, né? Sim Já vou fazer até a minha identidade daqui agora Ah, é? Gente, esse meu marido Ele é muito romântico Olha o formato do suor nas costas dele Em formato de coração Ah, que nojo Que lindo, amor Amei a homenagem Gostou? Gostei Eu fiz com todo amor e carinho Vai na sombra pra gente ver melhor Para aí Olha Olha o suor em formato de coração Ah, que lindo Muito fofo, né? Muito fofo Estamos saindo agora aqui do Convento da Penha Pra quem quiser visitar O horário de funcionamento é das 7 da manhã Às 4 da tarde E não custa nada pra entrar Mas se você quiser subir de carro Custa 5 reais Mas foi bem tranquilo a subida Eu achei até que foi legal Foi bem gostoso Subir curtindo a natureza E agora a gente vai pra Guarapari Partiu Bora Bora Chegamos aqui em Guarapari E finalmente conhecemos aqui a região A gente tá na Praia do Morro E a gente veio aqui no final da tarde Curtir um pouquinho aqui a praia E tamo aqui numa barraquinha A gente resolveu parar no quiosque do Bino É uma cilada, Bino E eu espero que não seja uma cilada, Bino Então os preços aqui dos quiosques Eu reparei que é mais barato do que os quiosques lá de Vila Velha Eu acho que aqui essa região de Guarapari em geral é mais barata E eu pedi aqui um bolinho de bacalhau pra comer Vem 12 unidades por 35 reais E eu também pedi uma água de coco Água de coco custa 5 reais Lá eu mostrei pra vocês no cardápio lá em Vila Velha Água de coco custava 6 reais E as porções aí ficavam numa média de uns 40, 50 reais Então aqui eu achei que é um pouquinho mais barato o preço das coisas Hoje a praia tá bem lotada né Tanto que a gente nem quis ir ali na areia A gente veio direto aqui na barraquinha E bom, pedi a porção aqui Agora vamos esperar chegar e ver se é gostoso Esse coco tá muito doce Vamos provar agora o bolinho de peixe né Vem com esse molinho aqui com essa maionese Uma pena que você não pode provar Porque tá uma delícia esse bolinho É? Nossa, muito bom Acho que essa que é a melhor porçãozinha que eu já comi na praia É bolinho de bacalhau? Eu sei Bolinho de bacalhau Uma pena que a gente não vai entrar no mar aqui né Já tá no finalzinho da tarde né Uma coisa que a gente reparou de diferente daqui Pra Maresias, que é onde estávamos morando É que a praia de São Paulo é bem mais quentinha né Do que a praia daqui E uma coisa também é que a gente viu que aqui Aqui em Guarapari, em Vila Velha e em Vitória Que a gente também já foi conhecer Assim, eles seguem a mesma estrutura de praia né São bem parecidas as praias Tem um calçadão grande A areia com a praia E um monte de prédio em volta Pra quem conhece já Balneário Camboriú É no mesmo estilo né Só que aqui as praias são bem mais limpinhas Bom, vamos comer aqui essa porçãozinha E já vamos voltar pra casa Porque hoje é o último dia da minha mãe e da minha tia aqui E a gente vai jantar com elas Então comendo uma porçãozinha só pra abrir o apetite pra janta Também tô cagado de fome Voltamos de Guarapari, troquei de roupa Porque suor, tava fedendo o jantar o suor Mostrei pra vocês o suor fofo de coração nas costas Fofinho, fofinho Até suando é fofinho E agora a gente tá aqui na praia de Itaparica Que é a nossa residência Até amanhã Porque estamos indo embora né E estamos indo num dos bares mais tradicionais aqui de Vila Velha Sim, foi muito recomendado Que é o Caranguejo de Assis Vamos lá nos despedir Tanto da minha mãe Da minha tia Que também tá indo embora Da cidade E do restaurante De tudo Hoje é a nossa despedida de tudo né Olha aqui a minha mãe Olha o que eu peguei aqui É buffet de salmão Eu peguei Esse aqui é ceviche Peguei ovinho de podorna E como que é esse aqui? Nigiri Nigiri é Gostoso? Top, vamos ver aqui Olha esse aqui Fiquei com vontade Que lindo Caramba, quanta coisa hein E aí, tá gostoso? Maravilhoso Esse ceviche tá muito bom Olha o tamanho das peças do ceviche Meu Deus Nossa, quase que o peixe inteiro Olha, como que você faz Quando você tá de dieta E vai num restaurante comer? Nossa Mostra aí Traz a balança Traz a balança Aí separa Separa o carboidrato da proteína né Não para de passar vergonha no mundo Pronto, daí eu vejo quanto que tem E aí come E chegou aqui os pratos né Pediram, pediram o que? Uma moqueca de camarão Moqueca de badejo com camarão Pirão Moqueca de banana E arroz Vamos dar uma olhadinha aqui no cardápio do caranguejo de Assis Nas porções Nos preços Ó, em geral Eu achei o caranguejo de Assis mais barato do que o Atlântica Que a gente foi no vídeo de ontem Ó, aqui tem as porções de moqueca A moqueca A gente pediu essa moqueca aqui ó De badejo ou molho de camarão Aqui tem as moquequinhas também Que servem duas pessoas ó Que é menor Também mais barato né Tem o peruá Que é o peixe tradicional daqui ó Ó, tem os pratos com camarões também Na faixa de 120, 100, 150 reais Gente, essas porções aqui servem tranquilamente aí Umas três ou quatro pessoas Ela fala que é pra duas pessoas Mas serve bastante É muito bem servido Eu acho que esse aqui Dos restaurantes que a gente já conheceu aqui em Vila Velha é o mais gostoso né É Teve outro dia que a gente veio aqui Eu pedi uma porção de peixe né amor Cheguei a perder a fome de tão gigantesca que era Chegou aquela porção Dava pra umas quatro pessoas comer O José pediu só pra ele Teve que levar pra casa né Comi uns três dias peixe Ó, a gente foi uma semana fazendo o desafio né Dos 10 reais E agora como a gente tá indo embora Hoje é o nosso último dia A gente quis né Conhecer e se despedir também De alguns restaurantes que a gente gostou daqui Como a gente não sabe quando que vai ter oportunidade de vir aqui de novo né Não pensem que a gente come camarão todo dia né Porque vocês viram A gente vai e faz compras do mês Supermercado Na maioria dos dias A gente come em casa Isso é uma dica também que eu quero dar pra vocês Porque Às vezes você vem pra praia e quer economizar Você pode comprar comida no supermercado Levar e fazer em casa Não precisa comer todo dia em restaurante né Ou escolha uma refeição pra fazer em restaurante Porque assim você economiza bastante Daí você pode gastar às vezes um pouquinho mais Pra comer uma comidinha diferente E uma das refeições Oi mamãe 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 A Laurinha gostou tanto desse apartamento Que agora a gente tá se despedindo Você tá até triste né Laura Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo É Você vai pra gente onde a gente for E aí minha coisa linda Estamos nos despedindo desse vlog De Vila Velha Daqui a pouquinho eu vou levar minha mãe e minha tia no aeroporto também Que elas tão voltando pra casa E no próximo vlog A gente ainda vai continuar aqui no Espírito Santo Porém vamos para outro destino A gente vai pra Domingos Martins Domingos Martins Vamos conhecer Pedra Azul Vamos passear por lá E vocês vão Mostrar tudo pra vocês Mostrar tudo Vamos mostrar tudo Desde o apartamento que a gente vai ficar A gente não vai ficar um mês lá Vamos ficar só três dias pra conhecer Eu acho que Domingos Martins é tipo Campos do Jordão de São Paulo Só que daqui do Espírito Santo Deu pra entender? Não Eu acho que Domingos Martins É Campos do Jordão de São Paulo Que é Gramado do Rio Grande do Sul Em São Paulo E Domingos Martins É Gramado do Rio Grande do Sul Que é Campos do Jordão de São Paulo Aqui no Espírito Santo Olha gente Exatamente Acho que ficou claro né Nossa ficou super claro Essa explicação E a gente vai conhecer Vamos mostrar tudo pra vocês Depois a gente vai rumo aí a Bahia Então Ansioso também pra chegar na Bahia hein Nossa demais Quero muito conhecer Arraial da Ajuda Trancoso Vamos ficar alguns dias lá na Bahia também Vocês vão acompanhar tudo aqui no canal A gente vai mostrar tudo pra vocês O percurso O preço das coisas Quanto que a gente tá gastando na viagem Vocês vão acompanhar tudinho Então já se inscreve aqui embaixo Pra não perder os próximos vídeos E vai participar do sorteio Vai participar do sorteio Que tá rolando lá no meu Instagram Arroba Ana Underline Boque Pra ganhar aí o voucher de 500 reais Na loja Origens Então eu espero todo mundo lá no Instagram Se você ainda não estiver inscrito aqui no canal Se inscreve Pra não perder os próximos vídeos Ainda vai ter muito vídeo De desafio culinário por vir Então fica ligadinho Ativa o sininho de notificações Compartilha o canal Com todo mundo que você conhece Pelo menos com um amigo Pra ajudar a gente a crescer ainda mais E deixa o like no vídeo Se você não deixou lá no começo do vídeo Antes de sair do vídeo Já aperta no like aqui Pra gente saber que você gostou do vídeo Tá? Uma metinha aí de 20 mil likes nesse vídeo Deixa bastante like Um beijão E até os próximos vídeos Tchau